Prisão de segurança máxima? Como assim? Aqui só tem um aluno, não faz contato com o tuó Ei! Mike? O que você tá fazendo aqui? Galera, hoje a gente vai fazer um desafio muito legal aqui no Minecraft Onde a cada 5 minutos a gente vai virar super herói Exatamente, então a gente vai poder virar vários super heróis A gente vai ficar mudando de 5 em 5 minutos A gente vai ver o que vai acontecer, o que muda no Minecraft Quando a gente vira um super herói e tem que, no caso, coletar ferro Não, fi, vai mudar muita coisa Porque a gente vai ganhar os poderes dos super heróis E eu já vou falar qual que tem Tem o Thor, tem o Capitão América Eita, que isso? Mike, você falou Thor e caiu um raio ou eu tolou? Verdade, foi na mesma hora Tem o Demolidor, tem o Pantera Negra, o Homem-Aranha E a Capitã Marvel Não, eu já quero virar herói, já passou 5 minutos Nossa, eu também, Mike Então, seguinte, galera, o começo do vídeo, moço, dos 0 minutos até os 5 A gente vai continuar na... exatamente que nem... Oh, para de comer! A gente vai virar, no caso, a gente tá no Minecraft normal E depois, em 5 minutos, a gente vai virar o primeiro super herói, moço Lembrando que você vai virar um super herói específico E eu vou virar outro Então a gente não vai virar o mesmo super herói Então vamos torcer para eu virar o Homem-Aranha É... virar, sei lá, o Thor e os super heróis fortes, entendeu? Enquanto você vira, tipo assim, sei lá O Falcão Negro, que é o pior super herói de inventar Sabe por que ele voa? E só isso, ele só voa, né? Na verdade, ele tá ali O objetivo dele é estar lá Cadê o Falcão Negro? Ele tá aqui no canto Ah, então tá E moço, outra coisa A gente viu aqui nas estatísticas do canal Que grande maioria das pessoas que assistem o vídeo Não é inscrito no canal E também não ativou o sininho, né? Exatamente, galera Então se inscreva no canal Lembrando de ativar o sininho também Pra você receber todas as notificações de vídeo novo E além disso, moço Dá um joinha Porque a galera tá curtindo demais os vídeos do Tazer Craft Que a gente tinha na quarentena E a gente tá curtindo demais Gravar um monte de vídeo legal pra vocês, né moço? Aham, e lançou o trailer do Fogo Impossível, hein? Lançou o trailer, galera Vai lançar que dia, Fih? Vai lançar dia 11 do 4 Ou seja, dia 11 do dia abril, moço Esse sábado às 2 da tarde Episódio novo de Fogo Impossível Não pode perder Tá sensacional Confere o trailer que tá no canal Mike, Mike, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, mano Eu acho que isso aí É um negócio que já vem no mod Que é o spawn aleatório do Mijonir Você quer o Mijonir, né? O martelo do Thor Ah, que tem como a gente pegar Tipo, a gente só pode relar nele Como que faz? Então, você tem que merecer Eu acho que eu sou digno Não, eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Olha, ele tá escrito ali embaixo Você não é merecido Você não é digno Você não é digno De segurar essa... Tá bom Eu queria segurar esse negócio mesmo Se eu não me engano Esse monte também coloca Mini-aranhas, moço Porque se ela morder a gente A gente vira um Homem-Aranha Quero ver como que vai ser A gente invadir essa caverna Pra pegar fel Quando a gente estiver virando super-herói Será que o super-herói Ele minera mais rápido? Primeiro que o super-herói nem minera Nem gosta de minerar Você não sabe? Já viu um super-herói minerando? Eu nunca vi, sei lá Num desenho Mas é aí que você se engana, Mike Porque todos os super-heróis A grande maioria deles Tem a fraqueza Que é relacionada A minério, entendeu? A Kriptonita deixa, no caso O Superman mais fraco O Vibranium É um metal super-importante Pra Pantera Negra E também pro Capitão América No final das contas, moço Os mineiros são importantes Para os heróis Você é maluco De falar um negócio desse Verdade, né O Capitão América Nunca ia ter o escuro dele Se ninguém minerasse Eu vim grande, né No caso Exatamente Moço, eu não queria ser chato Não sei o que você está fazendo aí não Eu vou sair daqui Porque falta 30 segundos Pra gente virar o primeiro mob Mas aqui a gente nem sabe A gente está nesse lugar aqui Onde a gente vai achar uma caverna Mas aqui a gente precisa achar uma caverna Pra coletar iron É verdade A gente tem que coletar alguma coisa, moço Eu já estou ficando com fome O Superman também fica com fome E esse missionário Você vai abandonar aqui? Então Eu não sou merecidamente merecido Pra merecer ali Então pode desmerecer Mas daqui a 10 segundos Você vai merecer Meu Deus O que eu vou merecer? O que eu faço? Eu não sei Vai 5x3 Tá propagado Que isso? O que eu virei? O que eu virei? Caraca O que eu virei? Eu virei o Capitão América Olha aí Que massa O que eu virei? Eu virei o cara com a rola preta? Eu não sei Você virou um pajé O que é isso aí? Não sei Eita, eu virei aquele O merecedor O digno Não Thor Eu ainda não mereço Ué, filho, só o Thor verdadeiro merece uma chata. Você não é o Thor verdadeiro. Esse aqui é o martelo do Thor 2. Eu tenho que pegar uma martela aqui e já volto. Beleza, moço, peguei aqui uma martela. Esse martelo ali é uma réplica barata. Esse aqui vai ver, não é o original. Esse aqui, ó, sabe o que eu vou fazer com ele, ó? Eita! Calma aí, Max, tá muito molento. Que que é isso? Tô bravo, filho. Tô bravo, tô maluco! Uhul! Que que é isso? O Thor voa, o Thor solta raio. O que o Capitão América faz? Ele... Ele corre e tem um escudo. Não, eu tô correndo mais rápido. Vamos passar uma corrida? Vamos passar uma corrida? Vai, vai, vamos. Vai, vai, vamos. 3, 2, 1 e vai! Você tá de brincadeira comigo. Peraí, mas eu tenho um escudo. O escudo dele é poderoso, Mike. Bate com um machado da Mijonir no meu escudo. Vamos lá, tá preparado? Tô, tô, tô. Caraca! É que nem no filme. Você tá com fome? Você tá com fome? Eu tô começando a ficar com fome. Pegar um churrasco aqui pra nós. Vai fazer um churrasco. Ô, Fih, você é bom, mas... Peraí, então o meu único jeito de usar o escudo é se um bicho bater em mim? Então, se é o... O Mike tem o melhor poder do mundo e eu não faço nada. Não, eu sou o Capitão América. Ele é importante. Se não fosse ele, os Vingadores não estariam unidos, né? Então, mas é que tá. Eu tô achando que eu deveria ter mais poderes. É que, na verdade, eu bato mais forte. E aí, Fih, sobe aqui, Fih. Já chego, já chego. Mas peraí, peraí, Fih, Fih. O Capitão América, ele também é digno. Será que você consegue segurar meu machado? Será, será, será? Drop o machado pra eu ver. Peraí. Eu sou digno. Pega. Esse machado é muito pesado. Falou? Não, você não é muito pesado. Ah, Mike. Eu não faço nada. Enquanto isso, eu encontrei uma outra caverna aqui embaixo, ó. Que a gente pode, então, usar pra entrar e ver se a gente consegue explorar e descobrir alguma coisa aqui. O que você acha? Vai que a gente pegar a iron. Apesar que a gente tá precisando de iron pra quem, né? Bom, pelo menos eu tô usando a minha espada, né? E você não, né? É, você vai precisar de uma espada aí, né? Uma espada de ferro, né? Ó, tô vindo bicho pra cá. Vamos lá, então, Mike. Deve ser alguma caverna. Será que tá pra barra? Ó, você vai ter que faltar dois minutos pra gente mudar e virar outro animal. Outro animal? Outro animal não. Outro super-herói. Não, super-heróis são animais, né? Também, né? Sim, sim. Opa, achei, achei, achei. Que isso? O que é isso? O esqueleto? Mike, quando você tá? Morreu tudo já. Você acha alguma coisinha? Então, eu não sei. Eu não sei onde você tá. Ah, eu não sei onde eu tô, eu tô tentando te procurar, calma aí. Tô em cima de você, eu tô em cima de você, filho. Ah, então é pra citar pra cima, né? Joguei um machado, velho. Eu não sabia o que é essa habilidade. Você quer matar, filho? Ai, você quer matar, filho? Para de bater em mim. Mike, eu não sei onde é. Moço, falta alguns segundos pra gente mudar. Ah, não, 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 não. Ai, que que é isso? Que que é isso? O que que tá acontecendo comigo? Mas, ué, que que você virou, moço? O que aconteceu com você? Eu não tô enxergando nada, tá tudo preto pra mim. Eu não tô vendo nada, velho. Tem uma exclamação no seu nome em cima, no invés de ter escrito Mike Delink, tá tipo exclamação, exclamação, exclamação. O que eu virei também? Eu não sei, eu não consigo te ver se você tá um borrão preto, moço. Pelo jeito, eu sou o demolidor, velho. Ah, faz sentido, moço. Eu tenho um chaco, acho que isso se chama, que dá na sua mão e você tá... Moço, eu virei a pantera negra, moço. Eu sei que você não consegue ver. Eu não consigo ver, fica tudo preto, moço. E o mais interessante de tudo é que eu consigo ver o som e os mobs através da parede. Eu tô vendo uns skins nadando ali, uns zumbis pra lá. Ah, caraca, mano, o demolidor é o mais forte, eu tenho o X-Ray. Que da hora. Bom, eu não tô vendo nada igual você, moço. Eu sou a pantera negra e, se não me engano, eu posso apertar o botão aqui pra ativar a minha armadura. Eu tenho mais vida, corro mais rápido, pulo mais alto e vamos ativar a minha armadura pra ver como que é. É, vamos ver. Eu não tô conseguindo ver. Aí, ativei. Caraca, mas que eu fico da hora pra caramba. Uma coisa, galera, a gente mudou, é... Moço, a caverna que a gente tava antes não era aqui, não. O que aconteceu? Então, moço, a gente pegou aqui também o Tesseract em uma das nossas transformações e ele, como tem o poder de teletransporte, teletransportou a gente pra outro mundo, Fih. Caraca, Mati, então a gente se ferrou. O legal é que a gente pode ir pra outros mundos usando o Tesseract também, moço. Então, parece que pegou toda a comida, Fih. Ô, Logos, Fih, você roubou toda a comida? Foi mal, Fih, os heróis, moço. Por eles serem heróis, eles precisam comer muito. Então, a gente tem que ter muita comida pra sobreviver, né? Exatamente, moço. Tô andando muito rápido, eu consigo ir muito alto. E também, moço, tem uma opção que é absorver energia. Quer ver, ó, bate em mim, mas não pra me matar. Tem certeza? Tem certeza? Eu vou lançar meu Luchaco em você, ó. Vum! Vai atacando, vai atacando, vai atacando, vai bater em mim. Conforme você vai bater em mim, moço, no canto esquerdo ali, no botão 4, vai carregando ali a minha armadura e ela vai cada vez ficando mais brilhosa, tá vendo? Quando ela fica no nível máximo, eu aperto o botão, ó, eu ia fazer... Vou apertar um botão no mob aqui e eu vou atacar o mob e vou dar um dano pra caramba nele. Bum! Deixa eu ver. Ai, eu já tive a minha armadura. Aí, ó, eu solto uma onda de choque. Que nem no filme, então, né, que você consegue, tipo, absorver o impacto e expulsar ele, né? Que fera. Eu sou muito forte, eu mato os animais com um hit. Fih, eu gostei de virar Pantera Negra, hein? Vamos ver se a gente consegue explorar alguma coisa e matar alguns mobs aqui no deserto, Fih. Porque o deserto é o lugar dos mobs e a gente tem um pouquinho de tempo, hein? O quê? Onde que é o deserto? Pra mim tudo tem a mesma cor. Mike, tem um ateu, tem uma danja aqui. Olha aqui, ué, você tacou o seu negócio, ué? E aí? Ele voltou pra mim. É um formato de templo, vamos cair aqui. Cuidado, Fih, cuidado, Fih. Tem um negócio aí da trap. Tem um herói até que nível aqui, Mike? Quase. Moço, posso ser sincero? Eu achei muito massa ser o Pantera Negra e eu não tô vendo, enfim, eu sempre pego um mob meio, um mob não, um herói meio diferente, né? Mas eu não queria ser um demoridor, porque parece que ele veio diferente, né? Ah, moço, pode ser sincero? Ele vê as cores através da parede, mas eu tô com saudade de enxergar as cores. Não tô entendendo nada disso aqui. Então fica aqui, moço, você não tá entendendo nada? Fica aí, cai aí, ó. Você é maluco, Mike? Caralho! Peraí, vai dar o tempo. É agora que a gente vai mudar de herói. Sobe antes, Mike. Eu não acredito. Eita, que isso? Você virou o Homem-Aranha. Caraca, Mike. Você virou o melhor herói de todos os tempos. Pelo menos pra mim, o Homem-Aranha é o herói mais legal de todos. Olha, meu sentido da ananha tá detectando perigo aqui. Tá detectando perigo. O que que eu virei? Eu virei a Capitão Marvel. A Capitão Marvel é forte, hein? Ela dá uma sua no Thanos, mano. Fih, olha o que ela faz. Olha o que ela faz, você tá me observando? Tô te observando. Que isso? Você atira o High Laser? Pô, só ativa o seu High Laser aqui, olha esse bicho aqui, ó. Tô sentindo ele aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Tira o Laser, tira o Laser. Você tá vendo uma aranha que eu tô sentindo aranha? Minha irmã, né? Mata a Joelma, mata a Joelma. Tô tentando, meu laser não é muito forte não. Minha mão é mais forte. Nossa, você deu um socão na cara da aranha. E aí, moço, qual do poder você tem? Ué, você voa? Eu vou, Mike. Só que esse mod, galera, infelizmente, ele é meio bugadinho. Então é difícil você acionar ele pra acertar o botão. Nossa! Ó! Caraca, você é muito rápido. Vai pra lua, vai pra lua. Lua, aí tô indo eu. Falou, Mike. Nossa! Espera aí, onde eu tô? Eu tô voltando, mas pelo amor de Deus, eu tenho medo de altura. Mike, posso ser sincero? A gente é uma das pessoas mais poderosas de todo Minecraft agora e a gente tem pouquinhos minutos, gente. Então o que você acha de a gente usar o nosso Tesseract? Que a gente já tem aqui, Tesseract, sabe como fala? E a gente ir pro The Ent e matar o Withered Rocket. Não, ia ser massa matar o Withered Rocket com os poderes. Vamos fazer isso agora. Vou até ativar aqui, pode ativar? Vai! Você já foi? Você foi pro Nether? Bom, vamos lá. A gente tem que destruir os negócios que curam a vida dele, né? Então como a gente vai fazer isso? Você podia destruir, já que você atira laser, você podia atirar nele de longe. Olha! Eu tô destruindo, Mike, eu vou destruir. Só tem que tomar cuidado pro Ender Dragon não me matar, né? Mike, eu tô destruindo tudo facinho, filho. Caraca! Nossa, é difícil controlar o Ender Dragon. Vai, amor, vai pegando o Ender Dragon quando eu tô explodindo os lugares de respawn dele aqui. De respawn, não, eu tô na vida. Beleza, eu vou pegar ele. Eu vou te levar uma hora de voo e vamos lá! Boa, Mike, destruí todos, moço. Não tem mais nenhum. Agora a gente só precisa matar ele. Nossa, ele disparou a bala em mim. Tô soltando... Tô soltando o terra nele, moço. Eu tô prendendo ele. Vai, vai, vai. Bota aqui. Vai, Mike, vai, Mike. Nossa, moço, as minhas balas não são muito eficazes contra ele. Ai, o meu negócio de taca fogo nele, não taca fogo nele, moço. Tô batendo nele, tô batendo nele. O único jeito de matar ele é batendo nele também, moço. É dando soco, eu tenho que perseguir ele. Mike, eu não acredito que a gente vai matar o Underbrook sem pegar ferro. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Não, ele travou, ele travou. Ele parou, ele parou. Vai, Mike. Vamos bater nele, vamos bater nele. Ai, 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 ai. Sai daí, sai daí. Boa, ele tirou muita vida dele. Taca fogo nele, taca fogo. Boa, boa, boa. Taca fogo nele. Ó, parou, parou. Eu vou prender ele, vou prender ele. Vou soltar a terra nele. Prende, prende, prende. Nossa, eu tô soltando muita terra nele. Vai ficar preso aí. Vai, Mike. Ai, quase. Ué, moço, eu tô grudando em você agora. Você tá vindo comigo? Você tá vindo comigo? Não, não tô. Boa, 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 boa. A gente vai conseguir, moço. Nossa, tá difícil. Ele vai se prender, ele vai se prender, ele vai se prender. Quebra ele, quebra ele agora, moço. Agora, agora. Ai, ele me jogou pra trás. Vai, vai. Como é isso? Boa. Caraca, mano. Nossa, mano. Caraca, isso foi louco, galera. A gente conseguiu matar ele sem nem morrer, hein. Né, foi muito doido. É muito legal, a gente conseguiu várias vantagens. É melhor que ele jogou o normal. Sim, é muito massa, galera. Muito legal mesmo. Olha, olha, Dermei com a teia. Ó, vai me atacar, não. Vai me atacar, não, ó. Ih, eu acho que o meu preferido, moço. Foi o Demônidor, por conta da visão dele e o Homem-Aranha, viu. Mike, eu gostei pra caramba da Capitã Marvel. Eu achei ela muito forte, mas eu acho que o meu favorito de todos, o conteúdo que você também usou, foi o Homem-Aranha. Eu achei muito legal o Homem-Aranha. Se você gostou do vídeo, dê seu bala no like e também veja os outros vídeos do canal que a gente gravou, né, filho? Falou, galera. Até o próximo vídeo e tchau. Fui.